Vamos falar sobre Sherlock Holmes? Oi pessoal, eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Último Adeus de Sherlock Holmes, que é um clássico da literatura policial, escrito por Arthur Conan Doyle. Esse livro aqui chama-se originalmente His Last Bowl e essa edição aqui vai trazer sete contos do Sherlock Holmes que foram publicados entre 1908 e 1917 na Strand Magazine, que foi uma revista inglesa que publicou a maioria dos contos do Sherlock Holmes. Essa edição que eu tenho aqui faz parte da edição de bolso da editora Zahari, que publicou mais oito títulos dessa mesma coleção Sherlockiana. Esse livro aqui vai abrir com um prefácio do Dr. John Watson, que é o parceiro e o narrador oficial das histórias do Sherlock Holmes. Os contos vão abordar vários temas, como por exemplo, espionagem de guerra, no conto Os Planos do Bruce Partington, voodoo em Vila Glicínia, e tem também um conto sobre a máfia, entre vários outros assuntos. Também vai ter a participação do irmão do Sherlock Holmes. O Mycroft Holmes vai aparecer no conto Os Planos do Bruce Partington. Ele vai aparecer sempre daquele jeito assim, né, meio que se sentindo superior, menosprezando o trabalho do irmão dele, né, do detetive. Mas, nesse caso, ele vai precisar da ajuda do Sherlock para descobrir um mistério que está se passando na cidade de Londres. Esse livro vai trazer também 30 ilustrações originais de vários autores que imaginaram o Sherlock Holmes, com exceção do ilustrador oficial, que é curioso, né, que foi o Sidney Paget, que foi ele quem criou e ele quem imaginou o físico do Sherlock Holmes. Mas, todas essas histórias aqui, as que constam nesse livro, foram publicadas de 1908 para frente. E o Sidney Paget vai morrer em 1908, em janeiro, né. Se não me engano, a primeira história que consta aqui foi publicada em setembro de 1908. Então, não tem nenhuma ilustração do Sidney Paget, mas tem do irmão dele, do Walter Paget, que também era ilustrador. Tem uma história, assim, muito curiosa sobre esses dois irmãos, né, os irmãos Paget, que ela meio que acabou resistindo ao tempo. Muita gente diz que não é verdade, mas eu acho uma história divertida. Dizem que o Sidney Paget se baseou justamente no irmão dele, no Walter, para criar a imagem do detetive Sherlock Holmes. Tá, muita gente diz que não é verdade, a história foi desmentida em vários livros depois. Mas que o irmão dele tinha o maior shape do Sherlock, isso ele tinha. Eu já tinha lido esse livro aqui já fazia algum tempinho, então, como é regra, para mim, eu não lembrava de quase nenhum final. O meu ponto favorito foi o desaparecimento da Lady Frances Carfax, justamente porque eu achei o final horripilante, aterrador. Então, esse livro aqui já teve várias reedições, né, e ele, assim, continua atraindo a atenção dos leitores, e é impressionante o carisma, o poder do carisma desse personagem, né, que é o Sherlock Holmes. E como a gente tomaria esse personagem como alguém, assim, que realmente existiu, né, uma pessoa que o Arthur Conan Doyle acabou retratando, mas que realmente viveu lá naquela época vitoriana, que, inclusive, foi uma coisa que aconteceu na época do Arthur Conan Doyle, né, quando ele publicou, publicava as histórias, assim, elas eram tão críveis que as pessoas achavam que ele estava falando de um detetive que realmente existe, que existia, né, um detetive Sherlock Holmes, que morava no 221B da Baker Street, que também foi um endereço inventado, né, esse endereço não existia em Londres na época, foi uma escolha aleatória do Arthur Conan Doyle, tanto que chegava toneladas de cartas para esse endereço mais próximo, na Baker Street, porque as pessoas realmente acreditavam que era um personagem que existia, né, e elas continuam acreditando até hoje. Em muitas situações, eu acho que as histórias do Sherlock Holmes, a gente acaba aprendendo ali, assim, de pai para filho, de mãe para filho, ou uma tia que tinha um livro do Conan Doyle na biblioteca, uma avó que presenteou o livro, aí um belo dia a pessoa descobre, né, a história, algum livro do Holmes, e pronto, é, assim, eu acho que o primeiro instante, assim, o primeiro conto, as primeiras, as primeiras experiências já são suficientes para você ser fisgado, né, pelo encanto que são as histórias do Sherlock Holmes ainda, né, depois de tanto tempo lançadas. Então é isso. Essa edição aqui é de colecionador mesmo, são esses sete contos, são histórias bem curtinhas, são leves de ler, são mistérios, e, assim, é muito divertido conhecer, é uma literatura, não diria nem literatura policial clássica, eu diria que é uma literatura clássica. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, como sempre, dá uma compartilhada, deixa o seu comentário aí. Acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço no canal sobre Sherlock Holmes, o que é completamente imperdoável, mas tá aí, agora tá feito. E em breve tem mais Sherlock Holmes por aqui. Até o próximo livro. Tchau! 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 Tchau!